Família, se você conhece uma pessoa que é ciumenta paguear, se deixe o like nesse vídeo E já se inscreva no canal pra fazer parte da família Tô pronta, meu bebê, me arrumei todinha só pra você Já falei a você, assim não vai pro rolê Vai, tira essa saia que os caras ficam doidos Eu já te falei que eu sou toda sua gostosa Eu deixo dessa vez Dez reais, eu que achei Que visão mais linda do mundo Essa mina tem uma bela raba Aqui eu vou me esconder pra olhar debaixo da saia Tá fazendo o que? Vou dar um pau na sua cara Tu quer brigar com todo mundo? Ele veio pegar a sandália Voltar e olhou pra você Tá achando que eu sou babaca Seu braço voltou a ser Não mexa com a minha gata Quem achou que essa farol já bateu tudo Deixou aqui pra fortalecer Se quiser ganhar um coraçãozinho Deixa aí nos comentários Hashtag namorado ciumento Tchau 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 Tchau.